Abertura Bom dia a todos. Declaro a segunda Sessão Solida, cujo objetivo é porsar o excelente senório, Senhor José dos Santos, no cargo de prefeito, e o excelentíssimo senhor Marcos Vieira Sousa, no cargo de vice-prefeito, conforme a votagem soberana do povo, expressa no pleito eleitoral, no dia 2 de outubro de 2017. Quero convidar como convido o vereador José Antônio Souza e o vereador José Raimundo Gomes para conduzir até a mesa diretora o excelentíssimo senhor Marcos Vieira Sousa, vice-prefeito eleitoral. Convido os vereadores Cleomácio José Leite Santos e Genildo Rodrigues para conduzir até a mesa diretora o excelentíssimo senhor José dos Santos, prefeito eleitoral. Quero convidar também os membros da mesa diretora eleita. vice-presidente José Raimundo Gomes. Convido a sua esposa para acompanhar. primeiro-secretário Cleomácio José Leite Santos. vereador Sino Secretário, vereador José Antônio Souza. Aplausos. 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 Eu termino ao secretário que prossega a leitura do competente termo especial de posse. Termo especial de concorrência e posse, que prefeito e vice-prefeito do município de Guilherme do Casado, no pleno eleitoral, realizado no dia 2 de outubro de 2016. Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2017, nesta cidade de Guilherme do Casado, em estado de Alagoas, no Clube Social Carpense, reunir-se esta, na forma regimental de conformidade com o inciso 4 do artigo 26 da Lei Orgânica deste município, realizando a sua segunda sessão solenta, com o objetivo precípio de empossar nos respectivos cargos de prefeito e vice-prefeito do Rio Lago do Casado, previamente o senhor presidente declarou aberta a sessão, acolhendo-a a todos os presentes, e denomeou uma comissão formada por dois vereadores recém-enforçados, para conduzir até a mesa diretora, o excelentíssimo senhor vice-prefeito, Omar de Vilaçosa. Posteriormente, designou dois n's para conduzir o excelentíssimo senhor prefeito, José Luiz Sanz, do Rio Lago do Casado, até a mesa. Cumprida esta formalidade legal, o senhor presidente formulou pleito aos presentes para se posicionar em pé, enquanto o senhor José Luiz Santos e o senhor Omar de Vilaçosa, prefeito e vice-prefeito respectivamente, prestam competentes compromissos de posse. Proveio que cumpri e defende a Constituição Federal do Brasil, a Constituição do Estado de Lagoas, a lei orgânica do município de Olidágua do Casado, observar as leis e promover o bem geral desse município. A seguir, o prefeito leite, o senhor José Luiz Santos, encontra-se desincompatrizado para o exercício do cargo, na forma dos artigos 37 e 38 da Constituição Federal, e apresentou a seguinte relação de bens, que constitui, nesta idade, todo o seu patrimônio. Prédio comercial na rua Presidente Castelo Branco, número 26, bairro do centro, na cidade do Olidágua do Casado, no valor de 50 mil reais. Um terreno situado na rua Lócio do Luiz, número 38, centro, Olidágua do Casado, no valor de 15 mil reais. Um salão comercial na Avenida Batalha, sem número, bairro Nossa Senhora da Saúde, cidade de Piranhas, no valor de 20 mil reais. Um Fiat Uno Milify, 2002-2003, plaga N.U.L. 4789, no valor de 10 mil reais. E uma casa residencial, situada na rua João Francisco Soares, número 133, centro, Olidágua do Casado, no valor de 30 mil reais. Concluindo este protocolo regimental, o senhor Presidente Paruio Poçado, no cargo de prefeito, o senhor José dos Santos, e no difícil, o senhor Marcos Vida Sousa, para conduzir os destinos do município de Olidágua do Casado, durante o 4M 2017-2020. Prosseguindo, o senhor Presidente Paruio Poçado, almejando sucesso pela investidura nos cargos, ao tempo em que alvorou uma profunda administração à frente dos destinos desta municipalidade. O senhor Prefeito Poçado agradeceu penhoradamente a sociedade caçadense pela confiança nele depositada, elegendo ao cargo de prefeito, e prometeu retribuir com o trabalho desprestível, para honrar o passado, ganhar o presente e construir o futuro. E apesar... E apesar dos desafios a enfrentar, será promissor. Nada mais a pena tratar, o senhor Presidente encerrou a sessão solente, determinando a laboratura deste tempo, que depois de livre e achado conforto, vai assinado pelo senhor Presidente, pelo senhor Prefeito, Vice-Prefeito, vereadores presentes e demais autoridades que desejarem fazer. O senhor Presidente, pelo senhor Presidente, o senhor Presidente, pelo senhor Presidente, o senhor Presidente, pelo senhor Presidente, pelo senhor Presidente, o senhor Presidente, pelo senhor Presidente, pelo senhor Presidente, o senhor Presidente, pelo senhor Presidente, pelo senhor Presidente, o senhor Presidente, o senhor Presidente, o senhor Presidente, o senhor Presidente, Obrigado. 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 A paciência dos senhores e senhoras, diante de tanta gente bacana, comunidade excepcional, visitantes, mas facultaremos a palavra para o presidente da casa, vice-prefeito e prefeito eleito. Obrigado. Convido o amigo Civaldo. Boa noite a todos. Obrigado. 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 Eu quero dizer assim. Quem nasceu no meu nordeste conhece a profissão. Entende da pecuária e de quem veste de pão. Até o gato leiteiro, sertão que não tem vapeu, para mim não é sertão. Conhece o carro de boi, tiradeira e cabão. Sabe carregar o carro, corta palmas da ração. Ele igual pro doitaeiro, sertão que não tem vapeu, para mim não é sertão. Obrigado. 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 Um homem sábio, quando ele alcança um objetivo, em uma solenidade dessa, o importante é agradecer. E aqui, eu venho agradecer primeiramente a Deus, por nos conceder saúde e paz, para que estivéssemos aqui todos juntos. Agradecer aos meus eleitores, dizer que se não fossem vocês, acreditarem em Beto de Afonso mais uma vez, eu não estaria aqui. Porque quem realmente tem o poder, quem realmente tem a força, é o povo e é o eleitor. que vota e que elege dos mais simples cargos, que é o do vereador ao presidente da república. Quero agradecer a minha família, a todos da minha família. E aqui, eu não vou citar nome para não correr risco de esquecer algum. A toda a minha família e a todos os meus amigos. Quero agradecer aos irmãos baqueiros, que se encontraram comigo hoje, na Malhada da Pedra, Aonde há 14 anos eu vestia o Gimbão pela última vez, porque aparecia em mim naquela época um problema de coluna muito sério. E depois de tanto tempo, não sei se curado, mas não sinto dor alguma. E aí tive alegria, depois de 14 anos, vestia de pão e dar uma carneira na Malhada da Pedra. Quero agradecer a todos os maqueiros, de modo especial a Beto Galego, a Noé e a Diego de Pielo. Demos uma carreira rápida e pegamos. Gimbão, para mim, é como se fosse um mando sagrado. E herder isso de um homem que Deus levou faz muito tempo, que é Afonso. Gimbão, tenho duas paixões na vida. Dessas paixões, é minha esposa, a minha filha Larissa e a dona Sueli, que quero saudar todas as mulheres presentes. A outra paixão, sem dúvida nenhuma, é o Gimbão. Por isso que estou encorado aqui hoje. Aproveito esse momento do Gimbão, para lembrar de um homem importantíssimo. Aquele que é muito jovem, ainda criança, excluí como ídolo, que foi Delmiro de Miranda Brito. Quando Delmiro de Miranda Brito jogava aquele rebanho de gado lá nos sítios novos. Atravessando que era um boiadeiro, um comprador de boi, e eu achava que aquele cara era maluco. Aqui também, eu quero levar do Guilho novo. O Delmiro Brito, que morreu aos 45 anos, exatamente na idade que tenho hoje. O Guilho novo, que morreu, que Deus levou, me perdoe os outros. Mas o maior parlamentar que eu lhe dava já teve, um dos maiores. Um homem tão bom que eu, por mais que tenha me esforçado, nunca consegui ser tão bom quanto ele. Amanhã, ou melhor, hoje, às 5 horas da manhã, como todas as vezes que fui eleito, vou mais uma vez no local do acidente, aonde ele morreu, e virei de caminhada até a cidade. E quero convidar cada um de vocês que, por ventura, queiram estar lá nos ajudando nessa caminhada e nessa homenagem ao saudoso Adolfo Maçalino. Quero dizer para os senhores que política, que cargo público, não é brincadeira, não é resenha, nem chacota, nem nada que possa se discutir em bar ou em praça. E vou lhe dizer porquê. Se vocês observaram, antes que a gente tomasse posse, foi feito um juramento. Todos nós fizemos um juramento de seguir a Constituição do país, a lei maior, de seguirmos a Constituição do Estado, a lei romântica do município e o regimento daquela casa. Quero dizer para vocês, finalizando, que hoje é a realização de um sonho. Um sonho que esperou por muitos e muito tempo para ser realizado, mas, como o Senhor diz, há tempo para nascer, há tempo para morrer e há tempo para alcançar as vitórias. E a realização desse sonho veio através da vitória do prefeito eleito Zé Daniel Maté, meu amigo particular, Marco Vieira. Quero agradecer a todos vocês, vereadores e vereadoras, que confiaram em mim para ser o presidente da casa. Não para ser mais importante ou para ter poder mais do que vocês, mas para sermos exatamente igual. E fique certo que buscarei, para vocês que votaram em mim para a presidência daquela casa e para o meu povo, juntamente com você, prefeito eleito, buscarei a cada dia, a cada momento, a harmonia, a harmonia do Legislativo e a harmonia do Executivo Municipal. Vou ler uma pequena mensagem, um pensamento. Nosso grande medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz e não a nossa escuridão que mais nos abedronta. O Nelson Mandela era quem pregava isso. Quero desejar a cada um de vocês um 2017 cheio de paz, de alegria, de prosperidade. Que o Senhor tenha misericórdia, que mande chuva para o sertão, para os nossos rebanhos que sofrem tanto. Quero garantir a cada um de vocês, e me desculpa se eu ofendi qualquer um de vocês, de qualquer maneira, ou algum dos seus parentes, e dizer que podem contar com o Beto de Afonso, porque o Beto de Afonso simplesmente quer ser modelo de decência, de caráter. E lutar e defender cada um de vocês, a qualquer dia, a qualquer hora. Não importa onde esteja, buscarei o melhor em defesa do meu povo. Muito obrigado e um bom dia a todos.